Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros! Eu tô aqui hoje pra falar de uma HQ que eu li durante a Revesa Tona, que foi a Maratona de 24 Horas organizada pelos dois Victoros, o Victor Almeida do canal Geek Freak e o Victor Martins do canal Victor Martins e foi a minha primeira finalização de leitura da Maratona, que foram Save Me Apresenta as Fúrias essa HQ tem roteiros de Mike Carey e a arte de John Bolton a arte do John Bolton é incrivelmente linda e parece pinturas e assim, essa HQ foi lançada originalmente em 2002 e foi publicada no Brasil em 2011 pela Panini Comics, nessa edição capa dura e pra quem não sabe, essa linha Sandman apresenta, na verdade são spin-offs da série Sandman e em As Fúrias nós temos um pouquinho, vimos um pouquinho da Lita Hall a Lita Hall, por quem não sabe, é mãe do Daniel e pra quem não olha o Sandman também não vai saber quem é o Daniel mas eu vou dar logo um pequeno spoiler pra você, que ele se torna o Senhor dos Sonhos ele é o Thor do Sandman quando o Morpheus morre e nessa HQ a Lita ela tá um pouquinho estável, um pouquinho louca depois da perda do seu filho, teoricamente e nessa HQ nós temos uma jornada dela, onde ela volta pra Grécia pra ter um contato antigo a Lita ela é meio que um peão, teoricamente, porque ela é a portadora no momento digamos assim, as fúrias estão dentro dela e o Cronos, o Transmorp, ele volta e ele quer se livrar das fúrias porque assim, as fúrias elas são espíritos de vigança que vem pra destruir aqueles que acabam ferindo, derramando, matando pessoas do seu próprio sangue e o Cronos, pra quem não sabe, é o pai patricida, ele matou o próprio pai de acordo a mitologia grega e de acordo a nossa história aqui e bom, ele põe um plano bem mirabolante pra se livrar das fúrias e a Lita meio que se quebra nesse meio ali eu vou estar muito, muito bacana, tem cerca de cento e poucas páginas, cento e vinte, se não me engano e eu preciso mostrar pra vocês a arte olha, que coisa mais linda esse aqui é o Daniel já no seu momento Senhor dos Sonhos incrível, incrível, incrível é uma arte tão linda, tão fabulosa um traço, toda essa psique meio pintura eu particularmente sou apaixonada por coisas, por esse tipo de traço me lembra um pouquinho Alex Ross e é incrivelmente linda, linda essa HQ é linda demais e ai, a Death aparece, tem cinco centavos de Death nessa HQ e eu fiquei tipo, me leva sua linda não, não me leva agora não, que se me joga pra morrer mas eu sou apaixonada pela personagem, a morte e eu admito que eu comprei essa HQ primeiro porque era um spinófone, né, do cinema e segundo porque a Death aparecia cinco centavos de página e, como vocês podem ver, muito amor envolvido entre eu e essa personagemzinha, não é mesmo? mas brincadeiras à parte, essa é uma HQ que eu super recomendo mesmo se você não tiver lido o sim de mesmo completo da obra dá pra você entender você pode ficar um pouco confuso sobre quem são os personagens ou pós-histórias no geral mas não vai interferir tanto assim na sua leitura dá pra você ler e apreciar que essa é uma HQ fabulosa, é incrivelmente linda e eu super recomendo super recomendo mesmo mas ela é curtinha, então dá pra você ler super fácil eu mesmo li em algumas poucas horas então, minha recomendação então é isso gente, esse foi o vídeo de hoje se você gostou, não esqueça daquele bom e velho like que ajudou muito na divulgação e também pra saber o que você tá achando comenta aí se você já leu esse HQ se você não leu esse HQ se você já leu o cinema se você não leu o cinema vamos trocar figurinhas se você já leu e não entendeu alguma coisa pode perguntar que eu vou te ajudar eu te respondo e se você é novo, inscreva-se pra receber as novidades e até a próxima tchau!